Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um tutorial de maquiagem trabalhado no nude, utilizando uma sombra com uma textura diferente que eu comprei esses dias que inclusive nesse tutorial será a primeira aplicação, o primeiro uso dela. Muitas de vocês gostaram quanto eu compartilhei no Instagram, que é a sombra Jelly Mousse da Mahave. É uma sombra cremosa, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, linda! E a cor que eu escolhi, logicamente que foi o nude foi a que mais me chamou a atenção. É um nude meio gold, meio rose gold, achei linda. E vocês já estão conferindo o resultado da maquiagem, não tem nada muito elaborado, é algo bem simples que você com os produtos que tem em casa dá pra fazer. Hoje eu dei uma investida no Cílios Postiços, tinha meninas que estavam com saudade de ver algo mais pá! Então tá aqui, gente. Comprei essa sombra aqui no Mercador de Madureira e paguei R$18,00, adiantando pra quem quiser saber a dica. E nesse vídeo eu uso um outro produtinho também que vocês gostaram bastante, mas vou parar de falar pra vocês conferirem. Então bora lá conferir, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar aqui seu gostei. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e chega de conversa. Bora lá conferir. Vou começar falando da embalagem. Vem dentro de um potinho bem semelhante a alguns pigmentos, sombras cremosas. Achei bem bacana essa questão da tampa ser transparente, ó, porque aqui a gente já consegue visualizar a tonalidade real. E aqui vem escrito Jelly Mousse Mahave. A tonalidade vem ao fundo. A que eu escolhi foi a nude. Olha a textura. Bem mousse mesmo. Tem uma cintilância bem bonita. Eles têm a cor também Rose Gold. Na minha opinião, é praticamente a mesma que essa daqui. De fato, a textura de creme, mousse e gel. Olha o tom dele. Que lindo. Lembra uma coisa meio gold, meio ouro. Tem uma cintilância bem bonita. Fixa muito bem. Dá pra esfumar. No teste que eu vou mostrar pra vocês a seguir, eu peguei diretamente com o pincel e fui depositando e esfumando. Confesso que tive um pouco de dificuldade. Depois desse vídeo, eu posso falar com vocês com mais certeza que o ideal seria pegar com o dedo, como eu peguei aqui, depositar na pálpebra móvel e depois sim esfumar ou então espelhar com o dedo mesmo. Vou fazer esse primeiro teste aqui com vocês aplicando com o dedo, ó. Peguei a quantidade aqui. Vou depositar. Não apliquei primer antes, nem corretivo. Só pra vocês verem, ó. Linda, né? Uma sombra pra quem gosta de cintilância. Um ponto de luz. Dá um toque meio glow. Só a potência na medida. O único ponto negativo que eu tenho nessa sombra inicialmente é um calorzinho, uma ardência que eu sinto nos primeiros minutos, o qual eu toco ela na minha pele. E uma seguidora comentou comigo lá no Instagram que ela tem álcool na sua composição e que também sentiu a mesma coisa. Isso eu noto nos primeiros minutos, quando eu tô aplicando e quando ela tá meio que se assentando na pele. Depois passa. Não sinto mais. Fica aí essa observação. Agora vamos conferir o tutorial decente da aplicação dessa sombra. Começar preparando a pele como sempre. O primeiro produto que eu aplico é o hidratante digestivo da Nivea. Espalho por todo o rosto. Em seguida aplico a base mate e efeito poros invisíveis. Já saiu resenha aqui no canal. Espalho com a esponjinha. E logo em seguida, o corretivo que eu tenho testado é o terceiro uso. Vocês que acompanham no Instagram já estão ligadas. Esse aqui é da Playboy, que imita a versãozinha da Maybelline. E a minha cor é a onda. Espalhei com a esponjinha e seguida selei com o pozinho da Playboy também, na cor 1. E agora o contorno. Vou utilizar esse duo da Renaudet. Muitas meninas comentam comigo que tem dúvida em usá-lo, mas eu sempre misturo os dois, tá? Não uso um tom só, não. E fica bem num tom de contorno natural. Faço em todas as áreas que eu já costumo preparar o contorno. Já aproveitei o mesmo tom de marrom do contorno. Esse da direita pra vocês. E marquei o côncavo. Esfumei bastante que ele vai ser a base do nosso mousse, que entrará em seguida. Um olho super simples, sem muita dificuldade. Agora sim, a estrela desse vídeo. Mousse na cor nude. Mostrando aqui a textura bem de perto pra vocês. Daí que eu retirei um pouquinho. E com o próprio pincel. E fui depositando na pálpebra móvel e esfumando ao mesmo tempo. Primeiro eu depositei e fui arrastando. E depois eu dei uma leve esfumada só pra ver como que era a sua concentração. Como eu disse, é um pouquinho mais difícil. Talvez se eu tivesse depositado com o dedo depois esfumado, seria mais fácil. Mas dá sim pra utilizar o pincel. Talvez se fosse um mais fofinho, esse da Vult de fato ele tem uns pelinhos um pouquinho mais durinhos. Em seguida, tirei todo o pozinho. Agora eu vou finalizar a pele aplicando o blush da palitinha Peach Tic. E o iluminador da mesma palitinha. Iluminador Gold, que eu adoro. O tom até lembra o mousse também que a gente aplicou nos olhos. E agora um delineado super simples. Aneta delineadora da Elf. Bem simples mesmo, gente. Nada de puxar gatinho nessa make. Até porque eu tava tensa com uma mão só. E foi o máximo que eu consegui. Agora eu vou aplicar máscara pra cílios. Também da Rina D. Em seguida, eu vou aplicar um cílios postiço. Já esqueci de filmar pra vocês, mas é uma versão da Miss Francie. A referência eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Finalizei com máscara pra cílios novamente, pra selar os cílios. E batom finalizei com a cor Vira Lata da Jessica Max. E esse é o resultado da maquiagem de hoje. Testando a sombra em mousse gel da Mahave na cor nude. Eu adorei. Ficou com uma pegada meio rose gold. Depois me conta o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Grande beijo, fique com Deus. E muito obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.